Alô você, tudo bem pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Yomar. Pessoal, estamos na playlist de Cinemática Vetorial e essa é a aula número 3, top! O tema de hoje, aceleração centripetal. Lembre-se, essa playlist tem 5 aulas, a próxima vai ser Composição do Movimento e em seguida Lançamento Obíquo. Mas vamos falar de aceleração centripetal. Sempre é para dentro da curva. Sabe por quê? Quando você vai fazer uma curva com o carro, você vira para cá. Então você vai, cara. Você tende a ir para cá. E quando vira para lá, você tende a ir para cá. E quando ele acelera, você faz o quê? Você vai para trás. E quando você freia, você vai para frente. Seu movimento é exatamente o contrário de onde está apontada a aceleração. Se eu estou acelerando para frente, quando você vai, traz. Se eu vou para seu freio, frente. Se eu viro para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu viro para a esquerda, eu vou para a direita. Não é assim que funciona? Sim! E aí você vai aprender bastante coisa hoje, tá? Então, sem mais delongas, lembre-se. Dá um curtido no canal, dá um curtido no vídeo, se inscreve. Vem comigo! A aula vai ser rapidinha. Vem, 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 vem! Bora! É isso aí, meu povo! Bora, 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 bora para a aula! E hoje é dia de aceleração centrípeta. Um professor, esse cara que você fala. Vem comigo, ó. Primeiro, vamos fazer uma pequena análise aqui. Que a aceleração centrípeta, ela vai medir o quê? A rapidez com que uma velocidade de um móvel está variando a sua direção. Direção. Então, ela vai variar a sua direção. Então, vem comigo, ó. Põe o movimento dessa bolinha, ó. Acompanha. Acompanha. Tá fazendo o quê, o quê, o quê, o quê, o quê? Isso, camarada! Tá fazendo um círculo, um círculo. Então, observe que ele nunca aumenta a velocidade. Se ele nunca aumenta a velocidade, MCU, movimento circular uniforme. Sim. Então, olha só. No tempo 1, ele tem esta velocidade. Velocidade 1. Se é uniforme, no outro ponto a velocidade vai ser a mesma, porque não muda a velocidade. Certo? Sim, movimento circular uniforme. E você consegue observar que existe uma distância do centro do círculo até a circunferência? Sim. Que é chamado de raio. E observe também que essa velocidade 1, ela está tangente à trajetória. Portanto, existe um raio aqui que eu vou chamar de R1. Certo? Bom, o que acontece quando esse cara se movimenta? Então, vamos movimentar ele, ó. Velocidade 2 vai ser diferente de 1? Scalarmente, não. É a mesma. Espetorialmente, modificou. Porque mudou o sentido e a direção. Certo? O raio continua o mesmo? Sim. Então, olha só. Eu vou ter aqui um raio R1 e R2, que é igual a R, ponto R. O V1 e o V2 continuam sendo o B, escalar. Consequentemente, mesma trajetória. Então, a variação da velocidade vetorial é igual a velocidade 2 vetorial, menos a velocidade 1 vetorial. Se é vetor, eu tenho que fazer a subtração dos vetores. Bora subtrair? Variação. Ó, ó. Está aí, cara. Está aí os dois vetores, ó. E aí, a subtração dos vetores, eu sei que vai ser relacionada a V2, que é aqui, ó. Muito bem. Certo? Perfeito. Ok, ok, ok. Então, nessa situação, eu posso calcular a minha aceleração centrípeta, que é a variação da velocidade pela variação de tempo. A variação da velocidade vetorial vai ser V2 menos V1. Certo? Perfeito. Onde eu tenho ΔV? ΔT. E isso, eu posso analisar que 1 sobre ΔT é maior que zero. Perfeito. Isso é maior que zero. Desta forma, a aceleração centrípeta vai estar na mesma direção e no mesmo sentido da variação de velocidade. Desta forma, eu vou ter como calcular a intensidade. Agora, vem comigo, ó. Dá uma olhadinha nesse triângulo aqui. O ΔR não vai ser R2 menos R1 vetorialmente? Onde eu tenho esta seta? Certo. Você consegue ver esse triângulo e esse triângulo tendo uma semelhança? Com certeza. Então, vamos fazer uma semelhança de triângulo, ó. Colocar um sobreposto. Muito bem. Ó, de novo, ó. Olha o ΔV e o ΔR onde é que está. Está exatamente nesses pontos aí. Perfeito. Bom, como é que se faz uma semelhança de triângulo? Eu pego a base, esse um lado, dividido por um lado, a base do outro, dividido por um lado do outro. Onde? Eu vou ter o ΔV, certo? semelhante ao V2. E o V2 é igual a quem? A V. V. Pronto. Ou V1. Certo faz. V. Enquanto que o ΔR tem uma relação com quem? Com R1 ou R2. Mas todos são iguais a R. Perfeito? Show de bola. Bom, esse ΔT você já aprendeu que eu posso passar um cara para um lado, né? Então vamos passar esse camarada para o outro lado. Olha só. Passei para cá. Beleza. Bom, se eu dividir tudo pelo tempo, eu tenho ΔV sobre ΔT. Aqui, meu querido, ΔV sobre ΔT, que você já sabe que é a aceleração. Variação de velocidade pelo tempo. Ok? E aí, essa aceleração de centripeta com limite tendendo um tempo maior que zero, né? Eu tenho essa situação. Agora vamos analisar esse tal desse ΔR. Olha só. Bom, eu acho que eu fiquei aqui na frente. Eu vou, nesse momento, retirar minha webcam. Só para você perceber toda a tela, tá bom? Olha só. ΔR e aqui a deslocamento vetorial e esse aqui é o deslocamento escalar. Vamos colocar o deslocamento escalar aqui, tá? Deslocamento escalar vetorial escalar. Pronto. Quando ΔT tende a zero, ele vai diminuindo, vai? Veja só. Se você diminuir esse ΔS com T2 nessa posição, mais ou menos, o ΔR vai modificar. Observe, ó. modificou. Pode ir um pouquinho mais. Perfeito. Você está percebendo, cara, que aqui eu tenho uma avaliação de tempo onde essa curva que era o ΔS está quase chegando próximo ao ΔR? Com certeza. Dessa forma, eu posso limitar de maneira que ΔR pode e vai ser igual a ΔS quando ele tender a zero. Olha só. Cada pontinho desse filme está aqui, ó. Se eu juntar todos, aqui é uma reta. Uma reta quando eu tenho um tempo muito pequeno. É dessa forma que eu quero que você analise. Vem comigo. Voltamos para essa tela. Agora, eu vou substituir esse ΔR por S. Pô, meu brother, o que é ΔS sobre ΔT? velocidade. Então, eu vou ter velocidade média. Velocidade, que é igual a V. V vezes V, V ao grador. Se eu tenho V ao quadrado sobre R, eu calculo a aceleração centrípeta. Top! Agora, vamos verificar qual vai ser a intensidade, qual vai ser a direção e qual vai ser o sentido. Bom, intensidade, você já viu que é exatamente isso aqui. Mas, observe aqui, para cima normal, perpendicular ao ΔR, onde eu faço a semelhança com esse triângulo e eu observe que a aceleração centrípeta vai ficar aqui ao centro. Traz para cá. Isso! Vamos diminuir o ΔR? Só um pouquinho. que ele tende a zero. Se você diminuir, 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 ponto, igual a zero. Então, tem um vetor aqui, velocidade e aceleração centrípeta. Desta forma, o que é a aceleração centrípeta? Tensidade. V ao quadrado sobre R. E quem será a direção? A direção é radial, ou seja, para o centro. Portanto, direção radial, sentido, para o centro. Do centro, apontando para o centro. Certo? Pegou a ideia? Pegou a ideia, meu aluno? Show! Porra! É isso aí, meu brother. Acabamos! Nossa, brincadeira! E espero que de coração você tenha gostado. Ó, essa é a aula 3. Rapidinha, menos de 10 minutos. Muito bom! Agora, a aula número 4 vai ser composição do movimento. E eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Porque esse canal é tutorial de físico para você aprender bastante coisa de físico. Tá? Um grande abraço a todos. Fiquem com o Neus. Tchau! Tchau! Tchau!